Deixa eu ver se tem outro gamezinho que antes de eu jogar Eita, Hobbs de Rise, só se fala nisso Bala galera do canal Esporte TV Zona, beleza? Bora pra mais um vídeo e olha só o que eu estou assistindo, meu amigo Ele é duvidoso, né? Lá o de Hobbs de Rise top Ele não vai morrer 15 meses aí não, relaxa Quer você queira ou não Na seleção do Worlds 2023, o Hobbs vai picar esse Rise Que isso? E contra a PSG ainda, tá? Que isso, Deus do Parque, sapoão Não se assustem, cara Bora, mas tá aí Vamos ver um pouquinho dessa gameplay do Hobbs Ele tá contra o NAR no top Essas são as unas, ele vem de Flash e Teleport Então vamos lá, cara Já viu esse tema, outra, outra Na solo kill, né? Então vamos ver como que o robô vai sair com esse campeão no top A gente tem um confronto aqui de Rengar versus Graves, hein? Parece que esse Rengar aí é mono Rengar só pelo Nick Cara, o foda é... Eu não consigo pegar o game dos caras Porque... Tipo, agora é 7 da manhã lá, mano Cara, o robô jogando de Rise... O Tim e o Hobbs tão jogando esse LOLzinho coreano 7 da manhã? Não tão, mano Mas esse jogo até que é bom, né? Não tão, galera Ele é muito AD Ele é um... Joga o quê? Umas 11 horas pra frente? 4 jogadores ali da AD, né? Então deve estar sim Ué, até bom, né? Já lanço o Tim de Tristana e o robô de Rise, cara Perfeito Aí sim, velho Dá pra dar ali, né? Ele joga até umas duas da madrugada Ué, é melhor colocar aí o Tim de Rise e o Hobbs de Tristana Pode ser também Dois, é daqui ou de lá? Vambora Cara, o Rise, ele tem que ficar estacando, né? O robô começou aqui de lágrima Daqui, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência O Graves tá invadindo o Rengar, hein? É, mas hoje tem madrugadão, mano De lá? Tá, mas aí não tem nexo o que vocês tão falando, pô Eu abri a live 4 horas É 4 da manhã lá, pô Não tem como eu ver o jogo deles Eles tão dormindo agora Vamo, Hobbs Vamo com esse Rise, velho Cê tem Hobbs Nossa, mas Caralho, o NAR foi muito júnior, velho Ó, o NAR foi pra cima, né? Virou Mega NAR Trocou Ativou o Fantasma Mas o Hobbs tinha flash, hein? Trabalhou, saiu do Boomerang Soado, velho Ele ficou orgulhoso Fala do Rise top do Hobbs Nossa, o NAR tá sem flash Ele tá de Ghost, velho É assim que a gente gosta, velho Fala dele Agora vai dar beijo A Loud vai e assistir o Azen Games? Ele vai capitalizar esse ouro aí que ele conseguiu com a primeira kill Onde que tá sendo esse Azen Games? Na Coreia mesmo? A Sunar veio realmente sem flash esse jogo, mano Tanto que o Renga já tá top, ó A verdade, eu literalmente vi o Faker chegando na China ontem, mano É, é Pulou cedo demais Mas também o Renga, o NAR já tava recuando, né? Eu não acho que essa play ia dar certo também, não Root e Croc vão pro Azen Games? Mano, sim É, afinal a gente já sabe qual vai ser, né, moleque? A China conta a Coreia, não tem nem... Ih, morreu, não? Morreu firme Eu tenho que tomar cuidado com esse combo aqui do NAR Oxi Ops Nossa Nossa, NARzinho Sofrendo É isso que a gente vai ver Guys, vai ter na Twitch Acho que tem no Youtube a live do Azen Games, não? Não roubou essa live Os Trandas vai pro Subman, é nóis Começa hoje Dez horas, guys Aqui as pá na Twitch, aí pronto As lendas vai cobrir o Azen Games? As lendas vão fazer o Azen Games Deve ter transmissão, então Orelhinho não tá escalado? Orelhinho? Então vai pros dois mesmos, né? Nois Não pode? Não, mas eu vou ficar no rádio, né? Vou ficar no rádio Vai tomando Não desrespeita, Robson Azen jogou agora, hein? Cara, a TVZ fica muito triste Cara, esse Azen Games, de certa forma, é um mundial, mano, não? Lembrando agora, pegando a ult, né? Ele tem um dano aumentado aí Por que pensa? Se tu for parar pra pensar As duas melhores regiões são China e Coreia E o Azen Games é os melhores É o Dream Team da China e da Coreia, pô Não, é tipo uma Libertadores Só que em nível É tipo NBA, mano Que os cara fala Ganha NBA e tu é World Champion Porque, porra O robô tá dando um daninho aqui, velho Só que aí os cara vai lá na Copa do Mundo e me perde O robô conseguiu sair O cara perde pra Alemanha Ele é foda Nossa, o ultimate do... O NAR não pegou em ninguém Mandou os bagres? Tá maluco, mano O robô até deu um daninho E o Anthony Edwards parecendo o Michael Jordan Vai recuar? Claro, não tinha um LeBron Não tinha um KB Com certeza Vai ser o objetivo aí, né Pior que Copa do Mundo de LOL Um bagulho que ia ser muito hype, mano Que tinha All Stars, né Só que o All Stars era um pouco isso, né Chamava tipo 5 players de cada região Claro, não era tão sério Mas era legal ter Agora não tem porra nenhuma Fim do ano O Rengar tá lá 2x1 Nem se fosse pelo Roller, né Hum, o Rengar deu mole, velho O All Stars poderia voltar, cara Eu gostava do All Stars Opa, fechou a coroa de primeiro item No LOL ou o Rangel? Cara, no LOL Na América Eu acho que é LCS Brasil LLN E LAS Eu acho que é isso, velho Os meus livros é isso Funcionando, Rise O Armandinho Os livros é isso Ó, o Tristano subiu pra ajudar Vai cair a torre E pá, que essa torre E pá Que é Que é O que é O Rumpa Coreia pra China O All Stars O All Stars é só pra criar um conteúdo Mano Eles não nem jogam certo É, eles vão resetar Mas levaram muito dessa torre Todas as barricadas Safe Mate do Hobbs Cortar o espaço aqui até chegar na lane Pô, ele fez bota de MR, mano Oh my god O Takesh, ah, o Takesh que a galera zoa Ele ganhou, tá Primeiro Rift Raivas pro Brasil, mano Mas isso ninguém lembra Isso ninguém lembra, mano Ele de Cassiopeia na Scythe, de Orihaninha, de Ari Eu tava lá Eu tava lá, mano Salve É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico Nossa Pode eu tomar escombro do Nara aqui Pro Play Falei pros quatro meses, mano Quem era o time? Era da Cade Robô Era robô Quem era o top, mano Yang, Spy, Yang Revolta, Takas Juzinho Iesa Pô, o Eze Zirig É um bagulho desse Fala aqui É, não era Eze Zirig O Eza virou Sup E o Juzinho jogou Como assim, Felipão? Convocados Ah, o VV Verde foi pro All Stars, mano O velho Cara, não rolou um X1 do velho com o Faker, não, mano Você não vai cobrar ele, será? Caralho, que doideira, mano Eu nem lembrava dessa porra Mata esse Waves, hein Caramba, Flash Nossa, prestandinha boa Ficou sem medo ali O Hobbs tá amassando Bom, deixa eu avançar aqui até o Hobbs nascer Tá indo pro segundo item Já utilizou o ultimate no top Ele quase ganhou Eu vou assistir depois desse X1 Eu não lembro como foi Acabou a luz Conseguiram eliminar o Thresh Porra, imagina ele ganhar X1 do Faker, mano O cara ia poder de usar forever, mano Foda-se Época que o Brasil tinha chance O Brasil tem muita chance ainda, Gusto Não desiste, não É o primeiro time que ganhou três vezes consecutivo Vou levar a primeira torre do jogo Pro Hobbs, filho Entrega Micro-ondas vai fazer história, mano Micro-ondas vai chocar o mundo nesse mundial, tá? Já avisei, já Micro-ondas vai chocar o mundo Só não pegar esse Ryze aí Não precisa desse Ryze, não Só não inventar a moda, mano Olha os bonecos que ele sabe bonitinho Esse é bootcamp da Loud Roubo de Ryze Eu tava jogando mais de Tristana top É, Tristana mid, né? Gostaria que ele jogasse mais Loud joga dia 9, guys Mas é melhor ele jogar também Com o que ele já sabe Com o que ele jogou bem aqui E é isso Também não precisa ficar mudando tanto Mano, a parada é que tipo Cara, eles tem que confiar, velho Eu tô sentindo que o robô tá mais maduro Ele trola ainda, trola ainda Mas tá mais maduro Deu teleporte, hein? EP do Hobbs Vamos ver se vai cair a tempo Caiu no meio da ultimate Do Fiddlesticks Perdeu a coroa Neutralizado Tristana já foi embora, hein? Rakan também São dois abatidos Micro-ondas E o robô só vai ter que recuar agora Foi puxado ali Mas tá safe A pull do Hobbs é NAR Gosto dele de NAR Olaf é o perfeito pra ele E Reneck É isso, mano Não muda Não muda, mano Não muda Só que ele quer inventar Essa putz rise Sai uma camille Sai uma camille que putz Não sei se encaixa Aatrox dá, mas é... Aatrox é... Distracional Mas ele é bom de Aatrox Eu gosto de Aatrox Toma no combo Pô, ele sim top não pode, mano Pega eles, Robbs Ele sim top não pode Pô, ele joga de caçante O Hobbs joga, né? Tem que jogar, velho Jogar de caçante é loucura De tanque é bom? É bom E agora é drag, né? Vamos pegar dragão também Ele é completo, velho O NAR acabou levando A torre do top, né? O top ficou meio... Não, esse Rise Acho que é só pela raça Ele tá jogando Tô levando aí o top E o robô fechou aí O Abraço Jogou o Yamaso Wiser? Uau Tem como não ser esse item, né? Pro Rise Comba muito com ele Qual que é o pet, meu irmão? Nunca ser o pet Se já saiu Se vai sair Se é esse que tá rolando Eu quero saber qual que vai ser o meta do top Jax, ele joga, mano É bom que ele tem uma defesa extra, né? Porque já tem a defesa da coroa Agora também o escudo Nossa, vamos ver se o robô desce aqui a tempo Ele tem uma fiora? Ele tinha Irelia, né? Antigamente Cara, ele de Jax amassou o Wiser, mano Na última final Não, no primeiro split Já colocou ali uma ward E o robô vai esperar alguém vacilar, né? Mas ele não vai ter como boostar ninguém Vou perdendo a coroa Nossa, olha o combo do Rob Ele amassou, guys Primeiro final do primeiro split Ele jogou, acho que, três jogos de Jax Dois jogos Tem que ficar fazendo esse trabalho de side aqui também, né? Parada que eu acho que vai depender muito do meta, mano Eu acho que se for meta de tanque é melhor pra nós, não? Caçante, Orn, Malfe Porque se for meta desses champions assim Porra, o Ryze, Kenny Jax, Jax Nossa, o Rob vai morrer muito, velho Eu acho Ih, acharam Então é muito bank, muito live, velho Caiu no combinho do Rob Às vezes não é nem culpa dele Ele vai pra algum lugar, hein? Nossa, levou a tropa Levou a tropa pro bot São dois abates que eles encontram agora Não dá pra levar o barro Mas dá pra levar a CT2 aqui do bot Já tá ótimo, velho Nossa, se for LB top Começando a entrar no game, Rob É, na real, eu nunca vi LB dele também Começando a gostar do game LB é difícil de tomar Porque ele tá De certa forma, velho Tem um Graves também, velho Tem um flash d'água, velho Meu Deus, mata ele, Rob Ó, mano Todo game tem um Graves Renec, Rob tem GP, ele tem Ele não tem A Trox tem Camille Depende do dia Kennen Não lembro Rumble Tem Rumble, não? Se o Rob continuar nessa pegada que ele tá nesse jogo de Ryze, mano Eu vou ter que colocar o título É o Ryze do... É o Nuguri de Ryze? Não Apenas lá o de Rob Ele continuar nessa pegada, velho Ele continuar nesse trabalho que ele tá fazendo aqui, velho E tá certo, tem que sonhar mesmo, velho Tem que sonhar mesmo Já tá com quase três itens VH, mano Eu já falei, velho Amigo versus Dalmon Kia Mano, o TVzão é o nosso termômetro É o nosso termômetro de esperança Se ele perder o brilho, acabou Acabou, mano Acabou No ato No ato Ele tá fazendo a cobertura Se a gente sentir que ele tá diferente Meio desanimado Acabou, mano Eu nem assisto mais Eu não vou acordar com a da manhã, não, velho Vai me desculpar Esse Rob naquele game Ele respira isso aqui Ele sabe o que tá rolando, velho Ele sabe o que tá rolando Eita, o Thresh eliminado O Rob naquele game Caralho, tá dando tudo Dando esse Rise, velho Tirou o Mega Nar Beleza, o robô saiu do combo Conseguiu pegar aqui Um por um É, os jogos allowed vão ser a 7 O Rob morreu todo, velho É o que eu fiquei sabiado O Rob vai ter que resolver, mano O Rob vai ter que resolver o Big Rise Toma Ele Mas aí Contra tudo e todos Flash Rob Double kill pra ele Resolve o game Quatro abates Mano, a luta parecia perdida Mas ele estava lá Big Rise, cara Fala dele É, Big Rise dele tá maneirinho É o do Guri Tá melhor do que eu esperava Ele chamou o Baron, hein Chamou o Baron Vai com ele Vai, meu filho Bate no Baron, velho Ih Ih O Rob está ali O Rob está literalmente Eu não me matava pro Baron aqui, tá? Caralho, é isso Eu não me matava pro Baron Mas tudo bem Aê, tropa Só fazer o Baron Foda ele ficar confiante Com o Rise O Rise é estacional Acho que ele tá no role Ele tá brincando com esse Rise, né? Ele tá se divertindo, cara Foda que a gente fala isso Aí chega lá Primeiro no game Ele pega essa porra Com o Damarise Dá cal Vira fight Olha lá O time ruim dele Será que existe isso? Onde o Rob começa a testar Os piques Tipo no role E aí começa a gostar E aí traz esses role Pros campeonatos E foda-se, mano Que nem o Rise contra a PSG Já chegou metralhando Nessa daqui Aí joga uma só buquinha dali Sem compromisso, mano Aí fala Caralho, tá encaixando, mano Tá começando a encaixar Tá bom O Kill de novo pro Robbins, mano Um Ace agora pro time vermelho É isso que eu tô falando, mano Eu acho que há uma matchup que é boa Não pode ter medo não, mano Não pode ter medo esse Rise do Robbins, não Esse Rise é inevitável, cara Vai acontecer, cara Que isso, para com essa p... Uma hora ou outra vai acontecer Para Seja no MD5 contra T1 Na MD5 contra G&G Não sei, velho Uma hora esse Rise vai ser puxado Mano, Rise contra GP E aí? Rise contra GP e contra Jax Pode ser que não nos play-ins, né, mano Pode ser que não nos play-ins Talvez o robô não precise utilizar Toda a pool dele nos play-ins Mas depois A gente já começa a... Ele ficou maluco Já é companhia dele Caramba, olha o tanto de dano Que o robô segurou agora Eu tô falando, pô Olha isso, ó Três caras pra cima dele, velho Ultimate do Fizzle 6 Olha ele tancando Escudão Trocando dano Matou um ainda Matou um Tem uma fight pro time É só chegar e matar geral, velho Às vezes o cara só tá jogando com o boneco pra espairar Mas é isso que eu tô falando Às vezes ele começa a jogar com esses bonecos pra espairar Só que tá... Tá legal Tá espairando bem Aí começa a confundir Entendeu? Vai jogar Rise Ah, só relax Mas aí começa a confundir Essa é a parada Acabou, filho MVP, Robbins, mano MVP desse game, Robbins Não importa o que você diga, mano Jogou muito de Rise Tá muito, muito O time dele deu umas entregadas em alguns momentos Mas ele tava lá posicionado Cara, quatro itens Representou demais aí com esse Rise, velho Quero só ver o dano que ele causou Vamos ver O amigo tá aí MVP nas mãos de Robbins Fala do Rise do menino, mano Que partida linda do robô Em vários momentos A Tristana também realmente fez um Mas melhor deixar na sala o quê, meu?